Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Estou começando esse vídeo aqui agora dentro do carro porque estou indo buscar topo de bolo e hoje temos mais um vídeo de rotina aqui no canal pra vocês. Tenho dois bolinhos pra decorar e um bolo pra prensar e eu vou gravar hoje o meu dia aí pra vocês também, tá bom? Gente, hoje acordou com um frio aqui, tava super calor ontem e hoje já está frio. Eu tô de blusa, de manga comprida e calça, de tão frio que tá. Mas é isso, eu tô indo lá buscar agora um topo e vou pegar a minha avó também. Estou descabelada, mas faz parte. E é isso, eu vou mostrando pra vocês um pouquinho do meu dia hoje, tá bom? Bom gente, então vamos começar aí agora já a nossa decoração. Esse aí era um bolinho de 25cm. Esse bolo, gente, ia ser transportado pra longe, tá? Duas horas de viagem. Então o que eu fiz? Eu fiz uma blindagem nele pra dar mais segurança pra minha cliente na hora do transporte. E aí eu passei um pouquinho do chocolate. Esse chocolate que eu tô usando é um chocolate fracionado, tá? Meio amargo. Eu coloquei ele um pouquinho na base do bolo pra evitar que ele ficasse sambando, corresse o risco de deslizar, enfim. Pra quando ele secasse, servir como se fosse uma colinha, tá? Pra segurar o bolo. Igual eu falei, esse bolo é um bolo de 25cm. O recheio dele era de mousse de maracujá. Nesse caso, eu também fiz a barreira de contenção com o chantilly. Eu mostrei aqui pra vocês como que geralmente eu faço essa barreira, tá? Tem um vídeo separado aqui no canal pra vocês. E surgiram muitas dúvidas em relação ao ponto do chantilly, tá? E gente, aqui o chantilly pra fazer a barreira de contenção, eu acabo nem hidratando ele não, tá? Eu só bato ele na batedeira com o chantilly mesmo, né? Eu faço o chantilly, no caso, com o leite ninho e pó pra glace real. E do jeito que eu bato ele na batedeira, eu pego e faço a barreira, tá bom? Esse meu bolo aqui, ele ficou com o peso final, gente, de 4,2kg, tá? E eu fiz na forma de 25cm. Aí, no caso, eu sempre começo a fazer a blindagem dessa forma que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Porque a parte de cima eu não gosto, né? A tampa do bolo, digamos assim, eu não gosto que ela fique muito grossa. Porque na hora que você vai colocar o topo, possa ser que se você deixa a camada de cima muito grossinha, primeiro que o topo vai ser muito ruim de você conseguir colocar. E segundo, que pode craquelar na parte de cima pela força que você tá fazendo aí pra poder colocar o topo, tá? Então, geralmente, eu sempre faço dessa forma. E por último, eu deixo uma camada bem fininha na parte de cima. Nesse caso, eu utilizei 300g, né? De começo, 300g de chocolate fracionado. E depois eu derreti mais 100g pra poder dar uma resistência um pouquinho maior aí nessa parte do recheio. Aqui, no caso, a gente já ia começar a fazer a nossa aplicação com chantilly. O bolo já tava blindado ali, tudo certinho. Nesse caso, gente, não tinha necessidade de fazer a pré-camada, tá? Porque a pré-camada a gente faz justamente aí pra evitar que os farelinhos do bolo acabem se misturando na decoração. Nesse caso, não tinha necessidade porque a gente estava com a blindagem, tá? Porém, eu decidi fazer só pra dar uma segurança ainda maior nesse meu bolo, tá bom? Mas essa parte da pré-camada aí, se você tiver feito a blindagem, é meio que opcional. No caso aqui, eu decidi fazer, tá bom? Agora, eu venho hidratando o chantilly pra gente poder fazer a aplicação. Nesse caso, eu hidratei com leite condensado porque eu já tinha ele aberto aqui. Mas você pode hidratar com creme de leite, com água, com chantilly ainda líquido. Enfim, gente, dá pra hidratar ele com várias coisas. O meu predileto é com creme de leite. Mas no caso aqui, foi com leite condensado mesmo e dá super certo também. E aí, eu já vim fazendo a aplicação no bolo com a manga de confeitar. O chantilly já estava bem hidratado. Não ia ser tingido, ia ser branquinho assim mesmo. Porque depois a gente ia fazer a parte da coloração dele. Esse é um modelinho de bolo que eu nunca havia feito, né? Foi a primeira vez e eu achei que ficou super legal a transição de cores dele. Mas antes da gente fazer aí essa... Não é tintura, né, gente? Essa mescla de cores que eu havia falado, a gente tem que fazer o alisamento. Então, alisa na parte de cima, alisa na lateral. Esse bolo eu já aviso que era com quina imperfeita. Quem não quiser, não faz. Quem não gostar, gente, eu adoro quina imperfeita. Eu acho que fica muito lindo. Mas é claro, né? Depende do modelinho do bolo, né? Em todo modelo que fica legal, não. Mas nesse caso, ficou super legal. E aí, no caso, o que eu faço? Eu peguei alguns corantes. Esses que eu tô usando é da Arcolor. Todos eles são naquela linha baby deles, né? Que são corantes mais clarinhos, digamos assim. Mais tons baby. E aí, eu vim fazendo esses pontinhos na lateral do meu bolo, né? Em toda a parte da lateral. Porque depois a gente vai fazer o espatulado nele, tá? Dessa forma é muito mais fácil do que você tingir todas as cores e você sair aplicando aí no bolo todas as cores. Então, só vem fazendo aí os pontinhos. No caso, eu deixei bem intercalado em todas as cores que eu utilizei. No final aqui da decoração, eu acabo mostrando pra vocês quais foram as cores, tá bom? E aí, depois que eu fiz esses pontinhos aí, bem distribuído com várias cores, a gente vem passando a espátula de alisamento. E eu gosto de vir com essa outra espátula pra ajudar ainda mais na marcação, tá? Eu não quero esse bolo tão, tão marcado, digamos assim, com a cor. Então, eu venho com a espátula pra ajudar a dar uma distribuída nessa coloração, digamos assim. E aí, depois que a gente passou, a gente vem retocando as cores que a gente acha que precisa ficar mais exposta. Se tiver algum lugar que ficou faltando ou algo do tipo, a gente vem passando um pouco mais de corante, tá? O corante dessa forma, gente, ele não amarga. Podem ficar tranquilos, tá? Tudo, querendo ou não, de certa forma, usado em excesso, pode amargar. Mas nesse caso aqui, ele não tava em excesso, foram só gotinhas, então ele não fica amargo nem nada do tipo, tá? Aí eu só dei mais uma reforçada com os corantes que eu achei que tava necessitando ali ficar um pouco mais aparentes. E depois eu já vim com a minha espátula e fiz essa mistura de cores aí, igual vocês viram, pra ele ficar ainda mais espalhadinho, tá? Depois eu vim com essa mini espátula aí e fiz o efeito que eu sempre me embolo pra falar o have cake, have cake, enfim. Vocês sabem qual é esse efeito aí? Porque eu sempre me embolo pra falar ele. E ficou super legal, eu adorei. Ficou bem parecido com o que a cliente me mandou de inspiração, principalmente a parte das borboletas e da coloração também. E aí, pra finalizar esse bolo, eu só venho colocando aí o topo de bolo. Esse topo de bolo, ele não é incluso, tá, gente? Eu sempre cobro o valor dele à parte, porque não sou eu quem faço. Então, eu sempre repasso pro cliente, caso ele queira o topo, eu pego um valor, né, o orçamento com a moça, e eu repasso pro meu cliente. Mas não sou eu quem faço. E aí, finalizamos o topo e o bolinho ficou assim. Eu achei que ficou muito bonitinho, e eu adorei essas borboletas douradas. Ó, gente, fiquei de mostrar aqui os corantes... Ai, meu Deus, caiu tudo. Jesus amado! Fiquei de mostrar aqui os corantes que eu tinha usado no bolo, que eu acabei não mostrando pra vocês, né? Mas, ó, todos eles foram da Air Color, da linha pastel deles, tá, da linha Baby, que é como se fosse os tons pastéis. Então, aqui, eu utilizei o Rosa Baby, utilizei o Azul Baby também, utilizei o Verde Baby e o Amarelo Baby, tá? Esses daqui, você encontra todos eles no site da Alphapack, e vocês têm cuponzinho de desconto usando o meu cupom, Letícia Borghetti, vocês têm um cupom de desconto de 10%, tá? Em cima desses corantes. Então, é só dar uma olhadinha lá no site deles, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas essas daqui foram as cores que eu utilizei, tá? O nosso próximo bolinho é com esse tema mais fofo, de sapinho, pro mês-versário de 11 meses do Levi. Olha que fofo, gente, todo em camadas esse topo aqui. O topo já não é incluso no valor do bolo, tá? É apenas se o cliente quiser o topo, aí a gente faz por fora, não é incluso já. Já separei aqui os itens que eu vou utilizar, essa espátula minha eu comprei ela na Shopee, que vocês me perguntaram. Então, aqui eu já tenho o farelinho de bolacha pra fazer a areinha, e aqui eu tenho o corante verde limão e o corante verde hortelã, os dois da Mix, pra gente poder fazer a misturinha. E é isso, gente, agora vamos decorar esse bolinho. Vamos agora para mais um bolinho de mês-versário. Eu adoro fazer bolo de mês-versário, gente. Eu acho tão fofo. E as mães têm umas criatividades tão legais, porque sapinho, eu nunca imaginei fazer um bolo de sapinho tão bonitinho e fofinho assim. Mas vamos lá, né? Esse bolo é um bolo de 11 centímetros, recheio de ninho com Nutella. É o único recheio de dois sabores que eu tenho no cardápio. E antes que vocês me matem, me desculpa, mas eu achei que tava gravando, gente, enquanto eu fazia a pré-camada, e não estava. Eu pensei que eu tinha apertado pra gravar, gente, mas não apertei, não. Então, me desculpem por isso. Mas eu basicamente só fiz aí a pré-camada, tingi com os corantes que eu mostrei pra vocês, né, que é o verde hortelã e o verde limão. Coloquei um pouquinho de cada pra chegar nesse tom de verde. Fiz a pré-camada e aí agora eu tô fazendo a aplicação desse chantilly nesse bolinho, tá? Esse bolinho, dependendo do recheio que você usa nele, pode chegar até a um quilo de bolo. Nesse caso, como era dois sabores de recheio e o brigadeiro de ninho é pesado, ele ficou aí por volta de 950 gramas, mais ou menos, tá? Mas se você usar um recheio à base de brigadeiro, nas duas camadas, ele chega a um quilo de bolo, tá bom? E aí agora, pra fazer o espatulado, né, eu primeiro vim com essa espátula aí na parte de cima, pra poder alisar a parte de cima, e depois eu vim alisando a lateral. E eu quero que vocês prestem atenção nesse bolinho específico, pra vocês verem como a gente precisa, sim, vir ajustando a lateral do bolo pra conseguir um melhor resultado. Vocês viram aí que a quina ficou faltando um pouco de espaço do chantilly, e por isso o meu bolo tava quase ficando oval, né? Tava ficando como se tivesse com uma barriguinha. Então, eu vim com o chantilly, apliquei um pouco aí nessa quina que tava faltando, vim fazendo novamente aí a parte de cima. Eu sempre falo pra vocês, alisem em cima e alisando a lateral. E novamente vim alisando a lateral. E olha como já ficou outro alisamento da lateral, gente. Já ficou todo preenchido ali na parte de cima, onde tava falhado, e ficou super lisinho, super completinho, nenhuma falha no bolo, tá? E aí eu já vim com a espátula de textura. Essa espátula de textura, tanto essa como a outra de alisar, que são maiorzinhas, eu comprei na Shopee. Eu não lembro agora o nome da loja que eu comprei, mas eu acho que eu paguei R$14,00, R$15,00 nela. Ainda tô me acostumando um pouquinho, porque ela é um pouco maior do que as que geralmente eu utilizo, né? Mas assim, super tô gostando. Tem vários modelinhos na Shopee. Chegou super rapidinho. Então, comprem pela Shopee, que é de confiança, digamos assim, né? Só dá uma olhadinha na avaliação da loja e tudo mais, porque vale a pena vocês comprarem por lá. E aí, depois nesse bolo, eu só finalizei aí a quina, né? Eu fiz a quina desse bolo certinho, limpei o pratinho e vim aplicando o topo de bolo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. E para finalizar a decoração, a gente vem colocando aí a bolacha como se fosse a areinha. Você pode usar a farinha láctea para você colocar, você pode bater a bolacha de maisena. Eu prefiro colocar bolacha porque eu acho que fica bem mais realista, tá gente? Pode colocar paçoca também, mas eu acho que paçoca fica tão grosseiro, eu não curto muito. Então sempre que eu tenho que fazer algum aspecto de areinha, eu trituro um pouquinho da bolacha maisena no liquidificador. E fica bem fininha e fica bem legal o acabamento. Não fica tão grosseiro e fica bem delicadinho. Eu super gosto, prefiro mil vezes. E assim ficou o resultado do bolo, a textura na lateral, o topo de sapinho, a areinha. Eu achei que ficou muito fofinho e bem bonitinho esse bolo. Gente, aqui agora eu tô batendo uma massa de bolo. Eu preciso tacar água quente nessa mesa aqui porque o chocolate grudou aqui, ó. Eu só vou estragar isso aqui depois, mas enfim. Tô batendo a massa de um bolo aqui e eu não lembro qual foi a última vez, sem ser de agora, que eu esfarinhei, né, uma forma. O que aconteceu? O meu desmoldante, ele entupiu, não tá querendo sair, nem com reza brava. Então o meu papel manteiga acabou. Olha só a situação. E aí eu tive que untar a minha forma com farinha de trigo. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu só usava mesmo aí o desmoldante ou papel manteiga, né. E por fim, os dois me deixaram na mão agora. Então eu tive que usar a farinha de trigo, mas fazia muito tempo. Eu não gosto muito de enfarinhar assim. Mas é o que tem pra hoje, né, gente. Porque eu não consigo sair agora pra comprar o outro desmoldante e nem o papel manteiga. Então a gente consegue dar o nosso jeitinho aí e super dá certo também. Agora eu vou finalizar aqui uma massa. E a moça do bolo das borboletas já veio retirar. Só falta a do sapinho. E agora eu vou finalizar essa massa aqui. Bom, gente, então eu vim aqui só finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo pra mim. E o seu comentário me falando o que você quer ver aqui no canal, o que você achou desse vídeo. Me deixe sugestões de vídeo também, porque é muito importante pra eu trazer um conteúdo que agregue aqui vocês, né. O meu intuito aqui com o canal, além de mostrar um pouco da rotina da confeitaria aqui, é também ensinar algumas decorações pra vocês. Então, vocês podem perceber aí que a grande maioria dos vídeos que eu trago é de decoração de bolo, pra ajudar vocês a se inspirarem também, tá bom? Eu gosto bastante de trazer esse conteúdo pra vocês, mas também deixem aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, enfim, que eu tento atender aí ao pedido de vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram também, que o link tá aqui embaixo na descrição. Me dá uma forcinha por lá. Em breve teremos também novidades lá no Instagram sobre o terceiro lançamento, né, a terceira turma de alunos e de alunas. Então, já me segue por lá pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse nosso curso. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Bem na hora que eu estava finalizando, eu acho que apareceu a cabeça da baunilha aí na lateral do vídeo, né, aqui, porque olha a situação. Uns trabalham e outros dormem, né? No caso, ela só dorme.